Oi gente, aqui é a Mari do Chá de Prosa e hoje é finalmente o dia desse vídeo que eu tô com muita vontade de postar pra vocês faz bastante tempo. E esse vídeo é o primeiro vídeo de Hello Christmas que nós aqui do Chá de Prosa entramos junto com vários outros canais literários. E se vocês acompanham vários canais literários, vocês já viram várias outras pessoas postando vídeos de Hello Christmas, talvez, eu espero. Se você não viu, você vai ver. E se você gosta de ganhar livro, fica até o final do vídeo que você vai ver como você pode ganhar vários livros. Eu queria pedir desculpa por essa voz esquisita que eu tô hoje, até pro hospital eu fui, essa semana não tá sendo fácil. O Hello Christmas foi uma ideia minha, mais ou menos pela época do Halloween, eu já tava começando a me empolgar com o Natal, festas, presente, amigo secreto e tudo mais. E eu comecei a pensar quão interessante, quão legal seria se o Halloween e o Natal fossem uma data só. A gente poderia misturar esse negócio de presente, panetone, amigo secreto, com docinhos, trick or treat, uma coisa mais assustadora, terror. Então foi uma coisa que, sei lá, me chamou muita atenção. E na hora eu pensei, meu, e se eu fizesse alguma coisa especial de Hello Christmas? Uma coisa que misturasse o Halloween com o Natal? E pra isso a gente aqui do Chá de Prosa convidou vários outros canais pra participarem de um amigo secreto, Hello Christmas. A ideia seria um amigo secreto de Natal, lógico, mas que misturasse alguns elementos de Halloween. E isso ficava a cargo de cada um, quem quisesse poderia dar livro de terror, quem não gostasse de livro de terror podia arrumar um outro jeito de colocar o Halloween envolvido com o Natal. Enfim, ficou a cargo de cada canal. E pra ficar tudo mais divertido pra vocês, a gente resolveu criar um bolão de Hello Christmas. Nesse primeiro vídeo de Hello Christmas que todos os canais participantes vão postar, a gente vai dar algumas dicas de quem é o nosso amigo secreto. E aqui embaixo vocês vão encontrar o link pra um formulário do Google. Nesse formulário, vocês vão chutar ou tentar adivinhar quem cada um de nós tirou. E quando o resultado for revelado, uma pessoa vai levar pra casa um kit muito especial de livros. E quem vai ser essa pessoa? Quem tiver o maior número de pontos no formulário do bolão. As regras vão estar bem mais explicadas no formulário, então é só vocês entrarem aqui embaixo no link pra saber como participar certinho. Vocês vão ter que se inscrever nos canais e responder o formulário. Basicamente só isso mesmo. E também aqui embaixo na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link pros vídeos de todo mundo que tá participando do Hello Christmas junto com a gente. Além de mim e da Jan, também tão participando com a gente no Hello Christmas a Andra, do Resenhas da Andra. A Bia, do Akimera. A Bels e a Marina, do Sociedade AV. O Lucas Reis, do Estante Quadrada. A Mari Mortani, do Magia Literária. Monalisa Marques, do Literasutra. O Rafa Ribeiro, do Bigode Literário. A Tangelina Mecânica, do Anatomia do Terror. E a Thaís M. de Lima, do canal, que é o nome dela mesmo. Todos os vídeos vão estar aqui embaixo na descrição pra vocês assistirem e poderem participar do bolão com melhores chances. Agora eu quero falar um pouquinho sobre quem eu tirei. Bom, a minha amiga secreta, então essa é a primeira dica. É uma menina, vai ser a pessoa que vai levar pra casa essa caixa. E eu fiquei muito feliz com o resultado da minha caixa. Eu acho que eu consegui colocar nela tudo que eu queria colocar. Meu, eu fiquei muito feliz quando eu vi quem eu tinha tirado. Porque agora vai a melhor dica pra vocês. Eu acho que de todas as pessoas que estão participando do Amigo Secreto, a minha amiga secreta é a pessoa que tem mais coisas em comum comigo. É muita coisa em comum mesmo, gente. Então, foi muito fácil pra mim pensar no presente pra ela. No começo eu fiquei assim, meu, já sei. A primeira coisa que eu pensei foi, meu, vou dar de presente pra ela um dos meus livros favoritos, né? Só que aí eu comecei a pensar, e se ela já tiver o livro? E se ela já leu o livro? Os nossos gostos são tão parecidos que a chance dela já ter lido era muito grande. Então, eu acabei decidindo outra coisa. Eu fui olhar o Scooby dela e as listinhas que ela fez de desejados. E eu descobri que um dos livros desejados dela também é um livro que eu era louca pra comprar. Então, o que eu fiz? Comprei pra ela e comprei pra mim também. Era um livro que eu tava muito louca mesmo pra ter. E eu queria muito falar qual é, mas se eu falar, eu tenho certeza que ela já vai saber que é ela. E além do livro, no Hello Christmas, a gente tinha que dar um mimo pro nosso Amigo Secreto. Alguma coisinha que eles gostem que fosse fazer eles felizes. E eu tive muita ideia mesmo. Então, eu rodei, assim, várias lojas que eu gosto. Mas não teve nada que tenha sido, sabe, aquele estralo, aquele negócio do tipo, meu, é isso que eu tenho que dar pra pessoa. E aí, eu fui adiando, adiando, adiando. Eu fui em um evento há alguns dias. E lá eu vi o mimo. E, assim, a hora que eu olhei praquilo, eu falei, é isso. O que aconteceu? Eu comprei pra mim também. Ou seja, essa pessoa tem tanto a ver comigo que eu basicamente comprei o mesmo presente pra mim. E eu espero muito que ela goste dessa caixona. Eu acho que eu consegui misturar o Halloween com o Natal do jeito que eu queria. Então, eu tô muito satisfeita. E eu espero que ela goste, assim, tanto quanto eu. Porque, assim, é um presente que eu gostaria muito de receber. E como ela é a pessoa que tem mais coisas a ver comigo, eu acho que ela vai gostar também. Pelo menos eu espero. Essa era a minha dica de quem era minha amiga secreta. E agora sim. A nossa expectativa é de que os vídeos revelação vão ao ar no dia 24 de dezembro. Mas por conta do Natal e da Black Friday, que não foi há tanto tempo, a gente talvez conte com um pouco de atraso dos correios. Então, assim, se tudo der certo, no dia 24 de dezembro a gente vai ter os vídeos com a revelação do amigo secreto. E o resultado do bolão vai ser divulgado nos dias seguintes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa proposta. Que vocês acompanhem a gente no Hello Christmas. Porque é um projeto que tá tomando bastante tempo da gente. E que a gente tá gostando bastante de organizar. Se você gostou, dá like pra ajudar a gente com divulgação. Então, se inscreve já no Chá de Prosa pra você poder começar a se inscrever nos canais e participar do bolão. E comenta aqui embaixo quem vocês acham que é a minha amiga secreta. Eu acho que a minha dica ajuda bastante se você acompanha os outros canais. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.